E aí, pessoal, beleza? Bom dia! Meu nome é Genival, que sou do Comboiboy. Diz já, deixa aquele like. O canal chegou a mil inscritos aí recentemente. Muito obrigado pela força de vocês. A intenção é crescer cada vez mais pra fazer com que esse conteúdo que vocês gostam chegue a mais pessoas. Então, é isso aí. Sem mais delongas, o vídeo de hoje foi um rolê que eu saí de casa cedo. Você vai ver um pouco aí de como foi esse rolê aí, né, velho? Lembrando que eu tô enferrujado pra quem passou essa quarentena toda aí sem andar e tá andando agora, eu tô enferrujado. Mas é isso aí, galera. Acompanha aí. Fique com os flashes aí do rolê. Próximo Organisation. . 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 E aí Então é isso aí galera Vocês ficaram aí com um rolezão aí Na matinha, na sedão Vocês viram que tô meio enferrujado Tô meio enferrujado Muitos meses sem andar na verdade Muitos meses sem andar Então é isso mesmo Eu já sabia que o bicho ia pegar bem Mas devagarzinho a gente vai chegando lá Vai votando, vai se afiando E em breve vai ter mais B-Boy Life Me digam aí se vocês gostaram Novamente deixa aquele like maroto Fala aí Se você gostou desse tipo de vídeo Se você tava com saudade do B-Boy Life E é isso aí galera, comenta lá Pra fazer com que esse conteúdo Alcancem mais pessoas né Vocês nos ajudam A gente te ajuda Trazendo mais conteúdo Com mais frequência Porque a gente vai tá vendo Que o canal tá com relevância E todo mundo sai ganhando Então valeu E até a próxima Valeu E até a próxima ...to the time when it was... ...all good. Golden Arrow. ... ... ... ...